E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius, que você está no 3 Dungeon Master. No vídeo de hoje, vamos fazer uma pequena indicação de uma animação que está disponível na Netflix, que é o Dota 2 Dragon's Blood, né? Dragon Blood. Bem, basicamente, essa animação é um desenho baseado naquele jogo de... Na época que eu joguei era um Tower Defense, né? O Dota, né? Que concorre com o League of Legends, o coração dos jogadores. Mas essa animação, ela se baseia muito no jogo, quer dizer, totalmente baseada no jogo. E totalmente integrada ao jogo, certo? Tanto é que é interessante a gente falar que um dos últimos eventos do Dota, Dota 2, foi um evento que preparou para a animação. Era coisa bem ligada um no outro, né? E os personagens principais da animação são heróis do jogo. Então, são personagens do jogo. E alguns outros secundários também. Então, assim, não é aquela adaptação que pega coisas assim... Pega o nome do jogo e tal e só usa o nome para chamar a atenção. Mas não, ele pegou personagens do jogo. Uma coisa interessante aqui, pegou personagens que não tinham nome no jogo e deram o nome e a personalidade a eles na animação. Como, por exemplo, o herói Davion, né? Que... O personagem Davion, que na série tem esse nome. Mas no jogo ele é o Dragon Knight. Então, assim, a Mirana também é uma personagem do jogo. Teve um nome e tudo mais. Aluna. Enfim, foi dado... A personalidade a esses personagens, né? O Involca também, que é um herói do jogo. Foi dado uma história e uma personalidade a esses personagens. O que deixou tanto a animação quanto o jogo em si mais ricos, né? Você pega, assim, às vezes, aquele personagenzinho, aquela figurinha do jogo, você só faz escolher, bota lá para jogar e tal. Mas aquele personagem tem uma historinha, tem uma personalidade, tem um nome, tem uma origem e tudo mais. Isso é contada na animação. A animação, ela segue o estilo de uma outra animação da Netflix, que é a animação Príncipe Dagão, né? O Dragon's Prince, né? Lembra muito essa animação. Só que menos colorida, com menos tom de azul, né? Menos, assim, o Dragon's Blood é mais um tom pastel, umas coisas mais escuras, uma animação, uma paleta de cores mais sóbria. E eu acho que é a animação um pouquinho menos bonita, né? Que a Dragon's Prince. Só que o que acontece? Apesar disso, a história é muito boa. A história é muito boa. Ela começa com aquela história padrão, né? De RPG, de se encontrar na taverna, os heróis se encontrando na taverna e começando a se conhecer por lá. E evolui para uma narrativa mais densa, mais, se não vou dizer pesada. Tem seus pontos pesados, né? Pesados na história, mas é mais densa. Me perguntaram, conversando a respeito dessa animação, me perguntaram se ela é boa para criança, adequada para criança. Eu acho que não. Por quê? Ela tem muita questão de violência. A violência é muito forte, né? Desmendamento, sangue e tudo mais. Tem muita questão de conflitos afetivos, psicológicos também. Talvez a criança não esteja legal. Não aprecie. Tem muita questão que fica complicada para o pai explicar para a criança também. Principalmente tem umas passagens lá que, por exemplo, os elfos da lua lá são adeptos do amor livre, né? Então, para você explicar para a criança do que se trata é um pouquinho complicado. E também tem alguns, a linguagem, né? A tradução, a dublagem, pegou muita, não pegou leve, né? Na linguagem, né? Não tem que ter muito palavrão, não tem muito esse tipo de coisa, né? O personagem lá que fala palavrão, arrudo, né? A cada três palavras, quatro são palavrões que o cara fala. Então, não acho interessante para a criança. De um adolescente, 14 para cima, eu acho que é legal. É uma animação muito boa, uma historinha bem contada. E assim, é curta, né? Assim, rapidamente, um dia você assiste os episódios. Os episódios de 20 minutos são uns poucos episódios. E a temporada encerra num bom gancho, né? A gente tem muita parte, muito diálogo interessante, muita ação, muito combate, muita magia, né? A história bem contada tem pilares de história muito bem contados, por exemplo. São o Davon, a Mirana, o Involca, né? E tem uma outra elfa, tem uma outra elfazinha lá que faz uma participação bem interessante. E tem a Luna, né? São cinco pontos de vista da história, né? Então, esses pontos de vista, eles contam trechos, às vezes episódios inteiros da história sobre o ponto de vista deles, desses personagens. Então, quando esses pontos de vista começam a se convergir, né? Você vai pegando o pé do que tá acontecendo no plano geral da história. O que é muito interessante. Muitíssimo interessante. Agora sim, quanto à nossa praia aqui, ao RPG. A bela coisa que você vai pensar, poxa, assistiu a animação, o Dragon Ball, tudo. Eu jogo Dota, né? Ou então, assisti a animação, fui jogar Dota, mas eu gostei e quero jogar RPG com isso aqui. Como é que eu faço? Primeiramente, não tenho RPG de Dota, né? Até fizeram de League of Legends, baseado em D&D, interdição, tudo. É legalzinho. Mas assim, eu vendo a animação, revendo, conversando com algumas pessoas, eu vi que, eu até pensei em indicar D&D, como fiz em Diablo e Pathfinder, pra montar uma adaptação do Dota, o Dragon Ball, do Dota em si. Só que aí, a gente conversando e tudo, nas conversas, foi me abrindo a mente de que o D&D e o Pathfinder talvez não sejam os sistemas ideais pra você fazer esse tipo de adaptação. Por quê? Os personagens, esses personagens, a evolução deles, por níveis, abriria de novos poderes e coisas do tipo. E não é o caso, né? Basicamente, na animação, a gente vê personagens usando, no jogo, cada personagem tem quatro poderes, exceto o Evoker, que tem onze, se não me falo na memória. Mas, na animação, a gente vê alguns personagens usando três desses poderes, outros usando os quatro, enfim. O Evoker não usa nenhum, praticamente. Mas, só as magias e tudo mais, os truques, coisas mais simples. Mas, assim, no jogo, no D&D ou no Pathfinder, você tem um leque de poderes muito maior, né? Então, sempre a cada nível, você vai passando, você vai ganhando novos poderes e por aí evoluindo nesse sentido. Então, por exemplo, o poder do Davon, do Dark Knight, por exemplo, de cuspir fogo, se transformar no Dagan e tal, até tem no D&D, até tem no Pathfinder. Só que, eles são quatro poderes que ele vai ter ao longo de toda a evolução do personagem dele. Então, como é que eu vou no D&D, dentro do sistema, justificar que um guerreiro, que ele é um guerreiro, vai passar 20 níveis só com quatro poderes. É, eventualmente, ele vai evoluir esses poderes, pode evoluir esses poderes, melhorando eles e tudo mais. Mas, eu acho que é meio complicado nesse sentido, né? O Invoque até vai e tudo, eu entendo que dá pra, com magos, com centenas de magias no magos, vai. Mas, eu acho que o Davon, a Luna, a Mirana e outros personagens que aparecem, eu acho que já não cabem tanto nessa questão do que o sistema do D&D do Pathfinder oferece. Outros sistemas, por exemplo, eu descarto completamente como o Dragon, né? O Dragon Age, ou o próprio Age, que eles não dão suporte, não é a proposta do jogo pra eles. Mas, assim, outros sistemas que eu acho que, a gente até comentou aqui, que eu acho que seriam interessantes pra você fazer essa adaptação, e é até um pouquinho óbvio, alguns que eu vou falar, né? Mas, que são interessantes. Por exemplo, o 3DiT, né? O 3DiT, ele tem um vídeo aqui no card, que a gente fala um pouquinho dele. É um sistema muito simples, né? É muito voltado pra adaptações, principalmente adaptações de anime, mangá, de jogos, videogame. Ele é muito simples, com o básico e com alguns suplementos, né? Dá pra você perfeitamente emular, construir esses personagens, emular esses personagens, e emular qualquer personagem do Dota ou de outro jogo, assim, como League of Legends. Dá pra você fazer normalmente. É simples. O sistema tem as suas limitações, né? Mas, a montagem desses personagens se torna bastante simples no 3DiT. Acho que é a primeira recomendação que eu dou, e é a forma mais, eu acredito que mais simples, embora com limitações, de você montar esses personagens. A segunda dica que eu dou é o Mutantes e Malfeitores, certo? Tanto a segunda, como a terceira edição, também temos vídeo aqui no card, certo? A terceira edição, eu acho que o sistema dela, como eu expliquei no vídeo, né? O que a gente fala sobre ele. O sistema é mais simples, o livro é mais bem explicado, é mais enxuto, enfim. Mas, a terceira edição tem vários suplementos que foram lançados em português. A segunda edição tem vários suplementos lançados em português, que modificam muito o sistema, acrescentam outros elementos ao jogo, e, inclusive, dá essa cara ao jogo de mais fantasia medieval, né? E não deixa de ser tão um jogo de super-heróis, então é um jogo mais de fantasia medieval. Mas aqui o básico mesmo já deu pra você fazer isso. Mas, ainda assim, os suplementos da segunda edição, dá pra você usá-los na terceira, dá pra tá numa boa na terceira. É mais complexo você montar e jogar o jogo, como eu expliquei no vídeo, mas você vai ter um dos personagens extremamente fiéis ao que são no jogo de computador, no jogo eletrônico e na animação, certo? Então, assim, você quer uma fidelidade muito grande, apesar de ter uma certa aplicação pra montar o personagem e, de certo ponto, pra jogar, vai o Mutantes Malfeitores. Como eu falei, Mutantes Malfeitores é o jogo pra aquele jogador, o mestre, dedicado. Tem que ler o jogo, tem que ler o livro, entender pra jogar, pra jogar bem, jogar direito e fazer os personagens de forma adequada. Senão, você vai se frustrar. Tem essa ressalva. O jogo, o sistema não é simples, não é fácil, mas ele permite que você faça adaptações super fiéis e dê pra jogar numa boa, certo? Por fim, é o que eu acho mais óbvio aqui, né? É o GURPS, certo? O GURPS quarta edição. Em português, você não vai ter, da quarta edição, praticamente nada. Os básicos, acho que um ou dois suplementos. Mas a terceira edição e segunda, dá pra adaptar muita coisa do que foi lançado em português, o que foi em inglês também. Dá pra adaptar muita coisa. Principalmente o GURPS Magic, o GURPS Magia, o GURPS Artes Marciais até, o GURPS Fantasy, o Brainstorm, que é da quarta edição já. Então, dá pra adaptar muita coisa das edições antigas do GURPS, suplementos, pra trazer pra quarta edição e montar os personagens. Aqui, eu acredito que montar os personagens é que seja o mais problemático. Porque você vai ter que trazer vários suplementos do GURPS, qualidades, defeitos, características, poderes, trazê-los. Inclusive, o GURPS Supers, né? Você puxa o GURPS Supers também. Você puxa muitos elementos desses suplementos pra montar o personagem, né? Mas depois que você montar o personagem, o GURPS é um jogo muito simples de jogar, né? Não tem muita complicação. A gente tem um vídeo que fala do GURPS, aqui nesse cargo, e que dá pra jogar numa boa, certo? Eu acredito que o mais difícil é você ter os suplementos, montar os personagens, e depois o jogo flui bem, né? Não tem grandes complicações. Eu acho que desses três que eu indiquei, o mais simples é o PGT, o intermediário é o GURPS, e o mais complexo é o Mutantes Malfeitores. Ainda há um outro jogo que eu não tenho livro aqui, mas que eu indico também, né? Eu tenho um livro ali só, a versão PDF da edição anterior, da edição anterior, que é o Savage Worlds. Savage Worlds, ele... eu acredito que ele tá ainda assim... TGT, Savage Worlds, GURPS e Mutantes Malfeitores. Ele é um jogo mais simples, que se chama mais simples, jogo mais rápido, certo? Tem bastante suplementos lançados em português, como o suplemento de... O compêndio de fantasia, o compêndio de superpoderes, de supers. Tem os cenários, tem muita coisa já lançada em português, certo? Então, pegando basicamente o de fantasia, de supers e o livro básico, dá pra você montar personagens que não vão ficar fiéis, 100% fiéis, aos personagens do desenho, quanto do jogo, do jogo eletrônico, mas dá pra você emular bem os poderes e os personagens. E é um jogo mais... que tá se recebendo um suporte bom. Foi lançada uma edição nova recentemente e tem uma edição anterior também, tranquilíssima de jogar. E é um jogo bem dinâmico, né? Ele favorece muito a questão da ação, ação cinematográfica, como acontece no próprio desenho, né? Então, é um jogo que eu acredito que dê pra você se encaixar bem, encaixar muito bem nessa proposta. Pois bem, nós demos as dicas da animação, de quais os jogos, quais sistemas você pode utilizar pra rodar, você fazer, adaptar isso ao seu jogo, né? Mas assim, fonte de onde é que eu vou tirar informações pra fazer essas adaptações? Bem, primeiro, você tem que assistir o anime que tá na Netflix, né? A animação que tá na Netflix. Então, a Netflix assiste a animação. Segundo, eu preciso jogar o jogo? Não, eu preciso jogar o jogo. Dota... eu joguei o Dota primeiro, que é o Defender of the Unseeds. Uma modificação do Warcraft 3. Então, eu joguei isso muitos anos atrás. E o jogo é completamente diferente do que é hoje, né? Hoje é um... eu não sei nem como é que dizer aqui essa classificação de jogo, mas é um jogo muito diferente do que era antigamente. Então, você tem o site da Valve, né? Que é a desenvolvedora do jogo, que é o site do Dota 2, né? Já tá o link aqui na descrição do vídeo, que lá você vai ter muito mais informações a respeito dos heróis, do jogo em si e tudo mais. Se você quiser jogar o jogo e tal, puder, né? Eu fui baixar pra ver qual era o jogo. Me assustei com o tamanho do arquivo pra você baixar e tal, as atualizações e tudo. Não tem HD pra isso, não. Mas acabei não jogando, mas eu fosse aí bastante site lá do Dota. Então, tem muita informação legal. Tem os vídeos, né? Tem as cinemáticas também, que no YouTube tem vários, assim, vários vídeos de cinemática. Conta um pouquinho, uma historinha, assim, dos personagens. Tem um pouquinho de ação e tudo. Que dá pra você também se basear pra ter as informações que você vai precisar para o jogo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Que você vá lá, conheça o jogo. Conheça a animação. E, se você se empolgar, traga isso pra sua mesa de jogo de RPG e use os sistemas. Ou faça adaptação usando o sistema que você preferir, obviamente. Isso aqui são sugestões, né? Se você se sente mais confortável usando, sei lá, um Pathfinder, primeira edição. Um Dragon Age. Um, sei lá, um Tormenta RPG. Tormenta 20. Então, vai lá e faça adaptação no que você se sinta mais confortável. E o jogo que você tiver à mão. A sugestão que a gente deu foi um jogo que a gente entende que dê pra você adaptar com uma certa fidelidade. Com o material original. E com a certa facilidade. Que também são jogos que estão disponíveis aí em português pra você comprar. Certo? Espero que tenha sido de grande ajuda esse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Assine o nosso canal se você não for assinante. Compartilhe esse vídeo com o seu mestre de jogo no outro de RPG da tua região no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. O Signal também. E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Certo? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.